Então, então, então você está aqui. Eu percebi que você não é mais você. É, quero dizer, Frisk, você não é mais ele. Não, tudo bem. Eu tenho uma proposta melhor pra você. Já que você quer se divertir. Eu vou te deixar só se você me vencer agora. O que você diz sobre isso? Os pássaros estão cantando, as flores estão abrochando. Dias que nem esse, humanos que nem nós. Deve ser problema misericórdia. Tá, passei. Tá, luta contra a Chara. O que você achou? Você achou que pode bater assim tão facilmente? Hilário. Ai, meu Deus. Caraca, caraca. Peraí, ai, Jesus. Tá, ok. Eu consegui passar na primeira. A primeira foi... Tá, almoçou, velho. Morrada na Chara. Deixa eu perguntar. Como vai se você se sentir? Ganhando mais level, você sente seus pecados? A, 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 a... Meu Deus do céu. São Francisco, Califórnia, velho. Ah, arara, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah, faca, faca. Devil Lovania. Quero só ver, hein. Eu estou vendo que eu já joguei de tudo nessa vida mesmo, viu? Essa parte que eu achei meio, meio tensa demais, socorro, meu deus, sobrevivi, vamo lá, o que você acha sobre isso, no final você é aquele que vai levar a culpa O mapa centricano ali, papaios, ele cuidava das ruínas, será que ele merecia o que você fez com ele? Claro que não Tá... Espera aí! Não fez nada! Meu Deus do céu! Não, é os itens! Não tem um item! É inútil?! O quê?! Caraca! Não tenho item de cura! Eu não posso me curar! Não, não vou... Espera aí! Não! Não vou usar, porque a outra parte tá meio tranquila. No final, você vai levar a culpa. É, porque você só desviar pelo menos. Ai! Aqui nós podemos rezar. Ah, eu posso rezar só quatro vezes! Meu Pai Eterno! Tá, entendi, gente! Obrigado! Ui! 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 Ai! Tá, vambora! Vambora, vambora, vambora! Senhor! Tá, entendi! Meu Deus do céu! Não, 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 não! Ooooooooooo! Tá, curou mais pelo menos! Reza, fi! Reza! Reza! Vai, vamos rezar de novo! Curou quarenta! Tá, só vou usar mais duas vezes! Meu Pai Eterno! Ai, vamos lá, vai! Ok! Surpreendido com o ataque? Então você vai... Então fique pronto para o próximo início. É meio espelhado. Ah! Ai, o quê? O quê, o quê, o quê, o quê? Sai daqui! Sai daqui! Porque você deixou as ruínas vazias! Você até derrotou a Alphys! Não foi defesa pessoal, não foi? Ai, não! Magenta! Tá, vou rezar de novo! Curou cinquenta! Eu tenho só mais uma reza! Vem embora! Oi! Vai, vambora! Não olha eu dormir desse jeito! Porque o Zé acreditou em você! Eu não vou repetir esse erro! Não! NOOOOOO! É muito dano! Cara, vou rezar de uma vez! Tá! É! Uia! Tá! Vambora! Não tenho mais reza! Acabou as rezas! Muito fácil! Isso é fácil de consertar! Meu Deus! Agora vambora! Vamos ver até onde isso vai! Até a Toriel não conseguiu te parar! Será que eu tenho uma chance? Tá, vambora! Tô conseguindo avançar! Não finge que isso foi a primeira vez! Você já encontrou sua morte e você já matou ela muitas vezes antes! Olha! Eu ataquei, Ju! Tá! Aqui é só sair correndo! Ah não! O fogo dá dano! Achei que era laranja e eu podia passar! Você realmente não gosta de aranhas! Honestamente, eu também não! Mas... Meu Deus do céu! Tá! Vambora! Tô conseguindo avançar! Meu Deus do céu! Não acaba nunca! Você já se lembra do Ezber? Não lembra? Qual era o cientista real? Que era muito esperto que os outros! Mas a... A inocência dele... Mas ele foi muito inocente quando ele te encontrou! Já paradinho! Já paradinho! Ah! Uuuuui! Amém! Pode rezar, chat! Começa a rezar! Precisa orar! Precisa orar a Deus! Pode começar a rezar! Ok! Vambora, molecada! Não lembra! Você se lembra do Ezber? Não lembra? Era o cientista inteligente e tal! É! Eu parei aqui! Paradinho! 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 Ah! Ok! Vambora! Avança! Ah! Undyne! Lembra? Que ela amava o show dele! Mas toda a determinação não foi o bastante! Para acabar com a sua vida! Tá começando a ficar aleatório esse trem aqui! Ah! Será que meus olhos me enganaram? Será que eu vi remorso nos seus olhos? Ah! Não! Ventilador não! Ai! 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 Socorro! Eu só posso avançar! Eu só tenho que avançar! Não tem mais o que fazer! Bem! Não! Então não! Meu Deus! Eu só posso avançar! Eu não tenho que fazer! Morre! Nosso Rei! Nosso Rei, o Sans! Foi o único! Que... Que não foi assustado por você! Mas não te parou de matá-lo! Meu Deus do céu! Que inferno! Inferno! Hoje não! Tá! Eu tenho mais duas rezas, molecada! Ai, não! Eu tenho que ficar perto! Ah! É muito mais rápido que eu! Tá! Vambora! Vambora! Ah! Era duas ali! E uma no meio! Reza de novo! Ah! É duas ali! Vamos no meio para... Beleza! Decorei ali! Vambora! Agora não tem jeito, molecada! Agora não tem jeito! Agora é contra o Sans mesmo! Não! Tem jeito! É muito... Ele era preguiçoso! Mas era cheio de sabedoria! Quando... O que você sentiu quando esmagou os ossos dele? Honestamente eu não ligo! Mas vamos lá! Vamos de novo! Thiago Marques! Olha como bateu a live! Não teria, né? Mas tudo bem! Não! Eu tenho que rezar mais uma vez! Meu HP está muito baixo! Vambora! Vambora! Vambora, gente! Não! Ah! Ai! Não! Pô! O mano estava indo tão bem, velho! Gente! Vocês querem que eu continue ou troca de jogo? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!